Eu não sei se o céu ou o inferno, quase dois você vai ter que caralho E foi padrão e deixado o horror, que eu vim para me acalmar Se o pecado manda-se para o seu lado, e o demônio que me ia libertar Chegou a luz do fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar Pois eu transformo o ar e vinho, chão e céu, pau e pedra, busco em mel Pra mim não existe impossível, pastor João e a igreja invisível Pois eu transformo o ar e vinho, chão e céu, pau e pedra, busco em mel Pra mim não existe impossível, pastor João e a igreja invisível Para os pobres e desesperados, de todas as almas sem ar Vem do barato a minha nova comenta, três prestações qualquer um pode pagar O sucesso da minha existência, está ligado ao exercício da fé Que eu transformo o ar e vinho, chão e céu, pau e pedra, busco em mel Pra mim não existe impossível, pastor João e a igreja invisível Pois eu transformo o ar e vinho, chão e céu, pau e pedra, busco em mel Pra mim não existe impossível, pastor João e a igreja invisível Ah, 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 pastor João e a igreja invisível